Fala galerinha, beleza? Juliano aqui trazendo mais um vídeo pro canal, galera. E dessa vez estamos aqui, começando o nosso plantio de milho aí, né? Ah, também com o Diego no Discord, fala aí, Diego. E aí galerinha, beleza? E vamos lá, né? Ah, como eu falei, eu vou estar plantando todo o mapa de milho. Na verdade, ó, dos dois sítios. Eita, outro ator não, Juliano. Aí só vai ficar a fazendona ali, que não é minha, por enquanto, né? Mas vamos lá. Aí, vou subir, bate, só leva. Aí. Beleza, a porta. Tô fazendo barulho aí, mano. Essa rocinha aqui tá bem... Tá com bastante mata, mas... Quando eu jogo um veneno aí, dá uma amenizada. Eu peguei essa plantadeira grande aqui pra... que eu já queria testar ela, como ela é nova. Mas eu já vou testar ela. E como lá não é tão quebrada, ela vai de boa. Aí eu já vou estar plantando tudo no single player, né? Mas depois eu vou talpando o resto dos mods aqui pra os pentra aí no servidor. Ah, aí sim. Aí é o crime. Não, a plantadeira vai pegar. Meu rolo não faz barulho, mas é a mesa que fica... Olha aí. Tem que segurar a mesa com o pé aqui, ó. Não cai tudo. Prontando o milhozinho. E galera, eu acabei de descobrir que o surgo nem o feijão tá colhendo no meu mapa. Eu não sei o que que aconteceu. Vou... Perguntei pro Juliano lá e ele falou que não sabe também. Pode ter mexido nas linhas, mas eu não mexi, então... Não sei o que aconteceu que não tá colhendo. Nem o surgo e nem o feijão. Só o soja. O que é estranho, porque foi trocada as três texturas. E só... Ué. Sei lá, esse mapa tá torto aqui. O mapa tá igual o PC do Bruno, não consegue. Então essa aqui... Igual o PC do Diego, não foi. Sumida aqui, velho. Ah, não, velho. Daqui a pouco entra eu esqueço. Eu começo a gravar e esqueço de mudar de sala. Daqui a pouco entra os caras aí no meio do vídeo. Eu não sei. Nem onde tá a textura da terra mais nisso aqui. É pra você não ficar mexendo no mapa dos outros aí. Esses caras já falam esse dia que vai mexer no meu mapa, velho. Quem mandou ser boca aberta? Mandou largar a mão desse besta. Eu acho que é aqui. Errou. Não é aqui também não. Ah, vai ficar assim mesmo. É o montão de calcário ali. Montanha. Montanha de calcário. Ó, porta chata, viu? Meu Deus do céu. Dá uma porrada mesmo. Dá uma picuda no computador. Eita porra, o bicho me canta, hein? Ui. Tive uma rede. Ih. Não vai dar não essa ideia aí. Não sei de nada. Isso aqui não vai dar pra coer. Depois a máquina não é debaixo dessas árvores, eu tô plantando. Corta a árvore. Tô gastando semente, só não é um burro. Corta a árvore. Pior. Cala o de serra na árvore, velho. Agora dá pra mexer aqui no zoom da câmera. Ficou o crime, agora. O que é o de serra na árvore? O maior zone aqui é o de serra na árvore. O que é o de serra na árvore? Ela tava quieta até agora. Eu falei, não, vamos agravar. Ela falou, vamos ver esse vídeo, rapaz. Você vai ver. A porta já falou porra nenhuma, rapaz. Beleza. Beleza. Esses caras não tem nada no farm 15, velho. Esses caras não tem... Oh, porta chata. Dá uma bicuda nessa porta e ela vai ver. Não tem. Não consegue, né? O tristeza já bateu no fundo do coração assim. O que eu vou fazer agora, meu Deus? Certo, vai só abrir esse servidor aqui, pra você ver qual o monte que falta depois, né? Não tem um barco. Ficou? Ó, porta, ó, ó. Deixa eu falar, tem que tá na porrada se eu for aí, hein, porta. Ó, me desrespeitando, hein. Não tem nem mapa ali no farm 17, então... Erro tudo, né? Os mapas... Os mapas não conseguem, pô. É o PC que faz. É igual a minha porta ali, ó. Dá uma bicuda nessa porta e ela vai ver. Calma. Pra que tanta violência? Bom, galera, pra quem quiser os mods que eu tô usando por enquanto aqui na série, tá aqui na descrição, tá deixando o vídeo de apresentação do deck. Aqui na descrição pra vocês, só baixar. Vai pôr textura do farm 15 no farm 17, ele vai travar tudo. Fica pior do que já, tá? Nem abre o mapa. Você vai falar, não, esse mapa aí não. Esse mapa é muito ruim. Fica vai falar assim. Tava bom, velho. Agora parece pior. Então, galera, eu acho que vou estar terminando de plantar esse sítio, essa parte do mapa aqui no single player. Aí eu volto, eu gravo o próximo episódio plantando lá em cima, né? Então, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado ao Diego por ter participado aí. E é isso. Muito obrigado por assistir e até o final do vídeo. Falou. Tudo de bom. Legal. Legal.